Infelizmente, chegamos ao ponto em que vemos explosões, atentados ali no coração do poder, na Praça dos Três Poderes em Brasília, quando esse cidadão aqui, o Francisco Vanderlei Luiz, decidiu, da cabeça dele, explodir o Supremo Tribunal Federal. Mas decidiu, da cabeça dele, as vozes da cabeça dele quem eram? Quem eram as vozes que norteavam a ação política terrorista de Francisco? Aí, meu amigo, basta ver quem é que tem como pauta política, dia e noite, difamar, execrar o Supremo Tribunal Federal. Quem que, vertente política, tem como pauta primeira, elegeu um monte de senador pra dar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, é a extrema-direita. Sim, é o líder da extrema-direita, Jair Bolsonaro. Responsabilidade direta? É óbvio que não, né? Ninguém tá falando isso aqui, trouxa. Agora, responsabilidade conceitual, política, indireta, aí eu não vejo como retirar este vínculo que, na minha leitura, aparenta óbvio. Esse link acontece. Por quê? Esse cara radicalizado, esse cara militante da extrema-direita, ouvindo o dia inteiro falando de uma liderança política que ele respeita, que ele aderiu, que o problema do Brasil é o comunismo, que aquele espaço é um câncer, cheio de comunistas, que o Brasil não se transforma no paraíso idílico que ele imagina, almeja, por conta daquele espaço. E, claro, com os problemas psiquiátricos, com as vozes da cabeça dele que tem, tudo, o cara chega e ambicionou entrar dentro do Supremo. Ele só não explodiu lá dentro do Supremo porque não foi permitido. E aí, quando o segurança se cercou ele, ele deitou lá e se explodiu. Com uma clara motivação política, com uma clara motivação homicida-suicida, numa clara motivação de afronta violenta ao Estado Democrático de Direito. Aquela sanha violenta, terrorista, que vimos lá no 8 de janeiro, definitivamente não arrefeceu no país. E aí, tem um bando de bunda suja por aí, falando em anistia, defendendo esse projeto. Como anistiar se a página não foi virada? Como anistiar quando a sanha violenta ainda se materializa na capital do país? Como anistiar se o discurso que faz chegar ao 8 de janeiro, ao atentado de ontem, não cessou? Anistia é quando você tem um momento de pacificação, de virada de página. Como virar a página agora, se essa página ainda está sendo escrita? Da violência, dos atos antidemocráticos, pela extrema-direita brasileira. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Eu começo na maciota, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você que é por aqui de paraquedas, meu filho e minha filha, me deu prazer a honra de contar com sua nobre companhia, por favor. Inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato o clube de membros na fita, meu filho. O clube de membros na fita, minha filha. O clube de membros na fita, meu filho. A partir de três, três módicos, cretinos, insignificantes, muito baratinho, de verdade pra você, você me ajuda a manter o trampo lá no porquê no YouTube redondinho como tem que ser. Claro, tem outras categorias lá, se tiver com uma graninha aí a mais. Ajuda de verdade o trabalhador precarizado que trampa aqui no YouTube, jornalista uberizado, meu filho. É nóis, contamos com o seu apoio, com a sua gorjetinha, com o seu suporte por meio do clube de membros. Agradeço também o patrocínio que este vídeo tem, este canal tem da Resitrate Ambiental. Resitrate Ambiental, meu filho, é o seguinte, você precisa ter zelo com o meio ambiente e economizar uma grana com o seu empreendimento. Que tipo de empreendimento? A Resitrate atende aqueles empreendimentos que demandam muita água e, por conseguinte, vão gerar muito esgoto, muitos efluentes. Então, indústrias, lavanderias de roupa, lava-jatos, galerias comerciais, claro, shopping center, condomínios residenciais, sejam eles horizontais ou verticais, demandam muita água. E a Resitrate vai lá fazer uma análise da sua conta d'água, do seu perfil de consumo, para dar uma solução de tratamento que seja economicamente mais viável para você. E, claro, precisa de um zelo com efluente, com esgoto, que é gerado ali naquele empreendimento, dentro dos rígidos parâmetros que a legislação ambiental brasileira coloca. A Resitrate vai lá deixar o seu efluente dentro do que a lei pede, para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça, de problema com fiscalização. Claro, respeitando o meio ambiente e evitando a multinha, porque sempre é paia, né, velho? Por quê? Porque a Resitrate, colhe lá no Instagram os caras, arroba resitrate.ambiental. A Resitrate, meu filho, coloca tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio Resitrate. Valeu mesmo, de coração, assim como agradeço a todas e todos que estão aqui geralmente. Ó, recado rápido. Hoje, véspera de feriado, tem live. Nove da noite aqui no canal, conto com sua presença. Bora voltar no assunto de hoje, que é essa explosão que aconteceu lá em Brasília. Se existia ainda algum tipo de esperança dos parlamentares, existia. A colunícia Mônica Bergamo teve acesso ao grupo de parlamentares do PL. Todos ali, Gustavo Gaia, aquela laia, já deu de barato, que já era, qualquer chance de pro-retionistia. Os caras estão claramente conscientes de que um ato extremo como esse, que vimos na noite de ontem, lá na Praça dos Três Poderes, sepulta qualquer argumentação de razoabilidade, de um distanciamento histórico, como se aquilo que aconteceu no 8 de janeiro de 2023 já tivesse muito tempo, já são quase dois anos e tal. Não, já são quase dois anos. Só que o discurso que semeou aquela atitude, aquela barbárie, ele permanece sendo exaltado, o discurso permanece sendo proferido e a radicalização dessa militância não diminuiu. Exemplo, o ato de ontem. A gente ainda vai saber os detalhes de como se deu tudo, mas o que sabemos até agora é que ele saiu lá do interior do Paraná, do, perdão, de Santa Catarina, onde foi candidato a vereador pelo PL bolsonarista. Ele teria feito uma pesquisa ali sobre artefatos explosivos caseiros, teria colocado um tanto no seu carro, um tanto em seu corpo, tentou entrar no Supremo, alugou uma casa lá em Ceilândia, no Distrito Federal, tentou entrar no Supremo, o segurança não o deixou, ele começou a seguir ali para rumo daquela estátua. Quando o segurança foi abordá-lo, ele levantou a camiseta e dava para ver um relógio digital. O cara estava no intuito de ser um homem bomba, tal como a gente vê em outros países do mundo, na época do IRA, lá na Irlanda, no Oriente Médio, na Europa, na América do Norte, a gente infelizmente vê isso com frequência. E o Brasil agora começa a ver também atentados de ordem política, que foi o que aconteceu ontem. Esse cara deita no chão, coloca um artefato explosivo de travesseiro e o aciona. Ele falece ali no centro do poder e só não levou mais gente consigo por um detalhe de sorte e azar. É claro que agora a polícia está rastreando todos os passos dele no Distrito Federal, vendo se ele não pode ter deixado artefatos explosivos em algum outro lugar, tal, não sei o que, pode ter falhado. Mas você percebe uma conexão entre aquela tentativa de explosão daquele caminhão de combustível lá no aeroporto de Brasília, no aeroporto JK, na véspera de Natal do ano de 2022, que só não aconteceu pelo zelo profissional do motorista de caminhão que, para quem não sabe, eu trabalho numa rádio aqui de Goiânia, chamada Rádio Interativa, e o ouvinte nos explicou que existe um protocolo de segurança de quem carrega material sensível, explosivo, de dar um baculejo no veículo antes de subir. E o cara, muito ocioso da sua atividade profissional, motorista, viu aquele esquisito e chamou segurança. Se ele não tivesse visto, a tragédia estava dada. Foi para um triz. Foi na beira ola. O 8 de janeiro não é fruto do acaso da árvore dos acontecimentos. Existe uma construção. Vamos lembrar algumas frases, Jair Bolsonaro? Não é o autorizo, não. É o que você pode fazer pela sua pátria. Outra fala dele. Estou puxando de memória e não está entre aspas, não, viu? Mas, assim, o sentido é esse. Eu juro dar minha vida pela pátria. Esse aqui, Braga Neto, é o nosso exército. Essas falas, todas, não são de quem quer colocar água em temperatura ambiente na fervura para diminuir a temperatura, para que as coisas se acalmem e entrem no eixo. São frases explosivas de uma personalidade que, sim, quer incendiar as coisas. e conclamando a base para uma ação direta. Chamando os caras de exército, falando o que eles podem fazer, dar sua vida pela pátria. Veja, você é a radicalidade disso. E aí, um discurso desse, bate na cabeça de um Zé Doidinho, dá no que dá. A senha golpista não passou. Ela não acabou. Por isso que não dá para conversar, nem começar, nem puxar o papinho de anistia. É uma irresponsabilidade histórica, política, com o país, aceitar esse tipo de diálogo. O bolsonarismo sabe disso. Francisco Vanderlei, ao ceifar a própria vida na defesa de um ato político, um atentado para, sabe-se lá o que se passava na cabeça dele, incendiar o país, ajudou a colocar travas nessa conversinha de anistia. Jair Bolsonaro sabe disso. A pena será longa. Pode anotar o que eu estou falando. Mas eu quero saber a sua opinião. Comentários aqui embaixo, diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo, chega mais longe agora, seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas tem também o Valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo, pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. E tem também o Pix. O Pix é pablocossa arroba gmail.com Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro. Rapaziada, já falei lá atrás, vou reiterar, hoje, quinta, véspera de feriado, às nove da noite, tem live aqui no canal. Conto com a sua presença, conto com a sua audiência, vamos falar sobre os andamentos da escala 6x1, do fim da escala 6x1, os andamentos de investigações que possam aí ficar sabendo de mais coisas sobre esse atentado que aconteceu lá em Brasília ontem. E, claro, os assuntos que você achar interessante trazer à pauta, vamos conversar sobre eles todos aqui na live de hoje, véspera de feriado. Beleza? Rapaziada, conto com a sua audiência mais tarde, uma ótima quinta, espero você às nove da noite e termino com aquele clássico, é nóis. Par Sally Nessons Netflix. X Nessons Nessons Netflix. ". iTunes Mia